Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que começa, que está no ar sempre de segunda a sexta-feira. Logo depois do radar, a gente entra e fica aqui até às sete horas da noite. A gente trata nesse programa de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E quando eu digo trata, é porque a gente responde a todos vocês os questionamentos, as dúvidas que vocês possam ter a respeito daquilo que faz parte do programa, ou seja, os assuntos que a gente trata diariamente aqui nesse programa. Vocês podem mandar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br, para o nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem mandar perguntas também pela nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Dito isso, nós vamos tratar logo de um assunto extremamente importante, que é o direito previdenciário. E para isso, eu tenho aqui comigo, nesta sexta-feira, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ano. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra estar aqui novamente. Muito bonita a gravata, gostei. A cor é muito bonita mesmo. Hoje nós temos um trabalho especial aqui no programa, porque nós temos uma filmagem exclusiva. Ah, sem dúvida. Eu tenho certeza que vai sair muito bem. Veremos, veremos o resultado daqui a pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, então, para as perguntas do programa, que chegaram, que já estão aqui. Como eu digo sempre, eu já conversei com o doutor Luiz Gustavo um pouco antes do programa. A gente tratou das perguntas e agora nós vamos responder as que estão aqui e as que estão chegando. O Marino mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que recebeu uma cartinha da Previdência em outubro de 94, dizendo que faz-se problema operacional e foi feito um pagamento indevido de R$ 118,32 em setembro de 94. Não sei qual era a moeda da época. Eu também nem lembro também qual era a moeda dessa época. Dizia que por isso teria um desconto de 30% da renda mensal do benefício naquele mês. E a partir de novembro de 94, seria descontado 10% do benefício até que o valor fosse todo devolvido. Não sabe se isso foi correto, se ele devia mesmo algum valor e se esse desconto está certo. Isso já prescreveu e ele quer saber o que pode fazer, doutor Luiz Gustavo. Bem, antes de responder a pergunta diretamente ao nosso telespectador Marino, a quem eu desde já agradeço a participação, né? É muito comum que a Previdência Social se equivoque quando do cálculo de uma aposentadoria. Isso não é raro. Em alguns momentos, a Previdência, ao calcular o valor do benefício, acaba concedendo um benefício além do devido. Quando se verifica esse equívoco, a Previdência Social pode sim cobrar do segurado a restituição desses valores. E aí é uma discussão se esses valores podem ser restituídos ou não, porque recebidos de boa fé por parte do segurado. Então, essa é uma discussão muito latente hoje no Poder Judiciário, se os benefícios recebidos ou os valores recebidos de boa fé, eles devem ou não ser restituídos. Mas voltando à pergunta do Marino. Bem, Marino, a Previdência detectou um equívoco no cálculo do seu benefício e lhe cobrou uma quantia. O limite máximo de desconto é, sim, de 30%. Então, é possível que a Previdência tenha feito desconto e isso é plenamente legal. A questão de ser correto ou não esse desconto, estar ou não equivocado o cálculo, Essa é uma pergunta que, infelizmente, eu não tenho como responder sem conhecer o teu processo, sem conhecer a carta de concessão do teu benefício. Eu não posso lhe dizer se a Previdência agiu corretamente ou não. Considerando que os valores lhe foram cobrados ainda no ano de 1994, independentemente desta cobrança ter sido legal ou não, já se passou o prazo para que o senhor discutisse esta cobrança. O senhor poderia buscar as diferenças retroativas nos últimos cinco anos, que é o prazo prescricional, o prazo que a gente pode buscar parcelas devidas. Então, infelizmente, independente do cálculo estar correto ou não, não há mais como o senhor reaver estes valores. Mas fica aqui, então, a informação aos nossos telespectadores. Se, porventura, o senhor ou a senhora que me ouvem receberem uma correspondência da Previdência, lhe cobrando qualquer que seja o valor, procure um advogado de sua confiança. Leve lá a cartinha, verifique se esse cálculo realmente está correto, se o valor do benefício foi concedido de uma forma adequada ou não. Eu tenho uma pergunta aqui que vem da cidade de Sapiranga. E o telespectador é o senhor Lourenço Rafael. Ele faz uma série de elogios ao programa e à programação da TVA. Muito obrigado, senhor Lourenço. A gente adora que os telespectadores, às vezes, façam um pouco, massageiem um pouco o nosso ego. A gente fica feliz com isso. Ele faz uma pergunta sobre Previdência, o doutor Gustavo, que nós já tratamos aqui, mas vamos atender o senhor Lourenço. Ele diz que houve todo dia na mídia, em geral, que a Previdência está quebrada e que se não for feita a reforma, a Previdência vai quebrar. Ele gostaria de saber se isso é verdade ou o mau uso dos recursos é que provoca a atual situação da Previdência. Bem, essa questão relativa à situação financeira da Previdência Social, ela foi muito debatida no final do ano passado e no início deste ano, em função da reforma da Previdência. No entender do governo federal, a reforma da Previdência se fazia necessária sob pena de que o nosso sistema como um todo, ele simplesmente quebrasse e no futuro ninguém mais teria o que receber da Previdência porque não haveria recursos para tanto. O tema, ele não pode ser tratado exclusivamente em alguns minutos aqui na resposta dessa pergunta. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, nós não temos um orçamento da Previdência Social, nós temos um orçamento da Seguridade Social. E a Seguridade, ela abrange a Previdência, ela abrange a Assistência e abrange também a Saúde. Esse sistema como um todo, esse sistema visto no geral, ele é superavitário, sobra recursos. Tanto isto é verdade que o governo federal, todo ano, por autorização constitucional, retira 30% do orçamento da Seguridade para aplicar em outras áreas. Então, o sistema da Seguridade Social, ele é sim superavitário. Por outro lado, nós precisamos diferenciar o regime geral de Previdência, que é o INSS, da Previdência do Servidor Público. São dois sistemas completamente diferentes um do outro. O que eu posso garantir ao senhor, a senhora que me ouve nesse momento, é que o sistema da Seguridade Social, onde está incluído o regime geral de Previdência ou INSS, esse sistema, ele não está quebrado. E não existe o menor risco de quebrar esse sistema. Se a reforma da Previdência é ou não necessária, este é um outro debate que deve ser feito. Há, sim, e a gente não pode negar, alguns pontos específicos da legislação previdenciária que merecem ser reavaliados, sim. Agora, como um todo, não, não há essa preocupação. O sistema da Seguridade Social não está falido. A Previdência Social não está falida. Não precisa se preocupar que haverá, sim, recursos para pagar as nossas aposentadorias e pensões. Que bom. A outra pergunta que eu tenho aqui, doutor Luiz Gustavo, é da Maria Coutinho, ela mora na cidade de Guaíba. Gostaria de saber se é legal a Previdência dar alta a uma pessoa doente, com depressão profunda, doente do coração. Sou aposentada há nove anos por doença. Dona Maria, né? É. Dona Maria, infelizmente, isso vem acontecendo de uma forma muito corriqueira. Muitos benefícios, eles foram deferidos pelo Poder Judiciário. E aí, o que acontece? Quando um benefício era deferido pelo Poder Judiciário, até uma alteração que a gente teve no final do ano passado, esses benefícios, eles eram concedidos na via judicial e acabava que os segurados ficavam recebendo esses benefícios por longos anos. Porque a Previdência Social e o INSS não tinham controle de quando cessar o benefício. Porque as decisões judiciais concediam os benefícios com data de início, mas sem uma data para o fim. Então, o governo começou a fazer o famoso pente fino nos benefícios por incapacidade. E começou a chamar de volta todas essas pessoas que recebiam benefícios a longo tempo, sem data certa para o fim, para que essas pessoas fossem reavaliadas, para verificar se as pessoas estavam, continuavam ou não incapazes para o trabalho. E neste pente fino que foi feito e continua sendo feito pelo INSS, muitas, mas muitas injustiças foram feitas. Nós, advogados que militamos na área previdenciária, cansamos, são atendimentos quase que diários de clientes reclamando da postura da perícia do INSS. O INSS está cessando muitos e muitos e muitos benefícios sem que os segurados estejam em condições de retornar ao trabalho. Agora, eu quero deixar muito claro e não assustar os nossos telespectadores, porque o fato do INSS chamar o cidadão para fazer a perícia não significa que o benefício será automaticamente cancelado. Não. Será feita uma perícia, as condições laborais devem ser avaliadas e aí o INSS vai decidir se o cidadão deve ou não continuar em benefício. Agora, é legal, sim, que o INSS chame quem está em benefício para ser submetido a uma perícia. O senhor, a senhora, se estiverem nessa situação, se forem chamados e o INSS lhes der alta ou determinar que retornem ao trabalho, se porventura os senhores não se encontrarem ou não se acharem em condições de retornar ao trabalho, procurem um advogado da sua confiança e busquem o Poder Judiciário. Contestem essa decisão do INSS, porque na maioria das vezes, isso eu falo com tranquilidade, na maioria das vezes, o Poder Judiciário acaba por modificar a decisão administrativa, concedendo novamente o benefício por incapacidade. Eu estive hoje de manhã lá na sede central do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS, que fica ali atrás da José Montauri, ali na Travessa, mais de cinco paus, se não me engano. Eu fiquei realmente impressionado, porque tem uma fila enorme para pegar a senha para ser atendido. Então, as pessoas normalmente não sabem, não é, doutor Judiciário? Que pode ser atendido também nos bairros, no seu bairro tem um INSS também, todos procuram um centro. Há várias agências espalhadas aqui pela cidade de Porto Alegre. Agora, Machado, a gente tem que reconhecer que o atendimento nas agências do INSS, infelizmente, eu falo com tristeza isso, infelizmente, o atendimento nas agências do INSS aqui da região metropolitana estão um caos. Esses dias eu fui protocolar um benefício agendado, agendado, e uma das agências do INSS estava fechada por falta de servidor. Realmente, o atendimento nas agências de Porto Alegre está um caos. E aí, o INSS quer fazer pente fino nos benefícios por incapacidade. O INSS hoje, infelizmente, e eu não estou falando dos servidores, que muitas vezes se dedicam ao máximo para atender bem, mas a estrutura do Instituto, ela está deficitária. Faltam servidores. Não é incomum que agências do INSS fechem por falta de servidores para atender. E aí, o INSS quer fazer o pente fino, quer dar alta para quem está em benefício, e aí a gente tem o caos instalado. Eu fiquei realmente muito triste hoje, quando estive lá na agência do INSS. A dona Cláudia mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que trabalhou 27 anos numa empresa e já tinha mais um tempo em outras empresas, que, somando tudo, faltariam 4 meses para completar os 30 anos de contribuição dela. Fiz 48 anos agora em 8 de março. Também desses 27 anos, 20 anos eu recebi insalubridade. Ela quer saber o que ela deve fazer para se aposentar da menor maneira. Vamos lá. Dona Cláudia, se a senhora está fechando 30 anos de contribuição, a senhora tem direito de obter uma aposentadoria por tempo de contribuição. O homem, hoje, se aposenta depois de 35 anos de contribuição, independente da idade. A mulher se aposenta com 30 anos de contribuição, independente da idade. Agora, se o homem tiver 35 anos de contribuição e uma idade que o deixe com 95 pontos, ele pode se aposentar e não ter a incidência do fator previdenciário no cálculo. Igualmente a mulher. Se a mulher tiver 30 anos de contribuição no mínimo e uma idade que a deixe com 85 pontos, ela pode, igualmente, se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. E aí a aposentadoria será de 100% da média das contribuições. Que média é essa? O INSS, ao calcular uma aposentadoria, ele pega todas as contribuições que o cidadão verteu, desde 1994 até o momento da aposentadoria. Escolhe as 80% maiores e faz uma média. Se a pessoa, se o homem tiver 95 pontos, ou a mulher 85, se aposenta com 100% da média. Agora, se não atingir essa pontuação, a pessoa poderá se aposentar. A mulher com 30 anos pode se aposentar. Então, daqui a quatro meses, a senhora poderá se aposentar. Agora, haverá incidência do fator previdenciário no seu cálculo. E a senhora com 48 anos de idade vai perder cerca de 40% ou 45% do valor da média. Então, a aposentadoria por tempo de serviço com o fator previdenciário não é um bom negócio para a senhora. Agora, a senhora refere na pergunta que trabalhou 20 anos salve grano. 20 anos recebendo insalubridade. 20 anos recebendo insalubridade. Esse período, ele pode ser considerado como um período de atividade especial. E aí a senhora poderá pegar esses 20 anos de atividade especial, acrescentar 20% a mais, e aí a senhora ganhará quatro anos a mais. Então, antes da senhora encaminhar, antes da senhora postular qualquer pedido de aposentadoria, um conselho, procure algum profissional que milite na área do direito previdenciário e se informe qual é a melhor alternativa, o que a senhora pode fazer, porque daqui a pouco, esperando seis, sete meses, ou até um ano, quem sabe, agora que nós não estamos mais falando na reforma da Previdência, quem sabe daqui a um ano a senhora está atingindo a pontuação necessária e, quem sabe, podendo se aposentar com 100% da média. Um conselho que eu dou à senhora e a todos os nossos telespectadores, não se precipitem em encaminhar a aposentadoria. Procurem saber qual é o melhor cálculo, qual é a melhor opção, porque muitas vezes esperar quatro ou cinco meses ou um ano, quem sabe, faz uma diferença brutal no valor do benefício. A dona Marinês de Castro, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela gostaria de saber se a Previdência pode me dar alta com oito anos de aposentadoria por doença. Ela tem 52 anos e diz que é doente do coração, tem depressão, é muito nervosa. Ela diz que sempre foi doméstica. Bom, aqui é importante que se faça uma observação. Não existe nenhum benefício por incapacidade que não possa ser revisado pelo INSS. Mesmo quem está aposentado por invalidez, pode, porventura, ser chamado pelo INSS para ser submetido a uma perícia. Claro, se a pessoa tiver mais de 60 anos de idade, ou se já tiver 55 anos de idade, já estiver em benefício há mais de 15 anos, existem algumas regrinhas que inviabilizam que o INSS chame a pessoa para perícias periódicas. Fora isso, qualquer benefício por incapacidade pode ser revisado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a senhora pode ser chamada. Agora, o chamamento feito pelo INSS não significa necessariamente que o Instituto vai lhe dar alta. O Instituto pode, os médicos, a perícia do INSS pode lhe avaliar e, inclusive, indicar a aposentadoria por invalidez. Agora, se o INSS lhe der alta, o que, infelizmente, tem acontecido de uma forma escandalosa, diria eu, vai o mesmo conselho que eu dei agora há pouco na questão anterior. Procure um advogado da sua confiança, busque o Poder Judiciário, bata as portas do Poder Judiciário e conteste a perícia do INSS. Porque, repito, na maioria das vezes, as perícias do INSS não se confirmam quando confrontada com uma perícia judicial. Olha que interessante a pergunta que a dona Suzana, que mora na cidade de Novo Hamburgo, nos manda. Um familiar dela recolheu para a Previdência durante 16 anos e 10 meses com insalubridade, pois trabalhava em laboratório de química. Há três anos ele trabalha no exterior. E ela pergunta como fica essa situação, pois ele parou de recolher para a Previdência nesses três anos que está fora. Bem, trabalhadores ou brasileiros que exercem atividade no exterior. Há vários países que têm convênio com o Brasil, na área previdenciária. Aí, se ele está contribuindo lá no país onde ele está trabalhando e ele voltar aqui para o Brasil, ele pode trazer o tempo de contribuição lá do outro país, aqui para o nosso, e utilizar esse tempo para se aposentar. Por exemplo, há um convênio feito entre Brasil e Itália na questão previdenciária. Esse convênio, ele só autoriza aposentadoria por idade e não por tempo de serviço. Mas há uma outra possibilidade. Todo brasileiro que se mudar para o exterior e quiser continuar contribuindo para a Previdência aqui no Brasil, pode fazê-lo. Pode fazê-lo na condição de contribuinte facultativo. Existem algumas formas de vinculação, eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho, mas vejam, o cidadão pode contribuir para a Previdência como empregado, com carteira assinada, ele pode contribuir como contribuinte individual, que é o antigo autônomo, o advogado, o advogado autônomo, por exemplo. Ou quem não exerce nenhuma atividade remunerada, mas quer mesmo assim contribuir para a Previdência para poder um dia se aposentar, pode contribuir na condição de contribuinte facultativo. Como o próprio nome indica, ele não é obrigado a contribuir para a Previdência, ele vai contribuir facultativamente porque ele quer uma aposentadoria. Então, todo brasileiro que hoje mora no exterior pode continuar contribuindo aqui para a Previdência no Brasil na condição de contribuinte facultativo e assim poderá se aposentar como qualquer brasileiro que resida e trabalhe no Brasil. E esses 16 anos e 10 meses que ele diz que pagou com insalubridade, tem algum reflexo? Sim, tem reflexo. Porque vejam, esses 16 anos, toda pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos pode usar esse tempo trabalhado com exposição a agentes nocivos para obter uma aposentadoria especial depois de 25 anos trabalhando nessa condição. Bom, se não tem 25 anos, pode transformar o tempo de serviço especial em tempo comum. O homem ganha um acréscimo de 40%. Então, no exemplo da pergunta, 16 anos, esse nosso contribuinte, esse nosso segurado da Previdência, se realmente for 16 anos de atividade especial, ele ganhará um acréscimo de mais ou menos 6 anos e meio. Então, esses 16 anos vão se transformar em quase 22 anos de contribuição. Bom, transformando, teremos 22 anos de contribuição aqui, se contribuir por mais 13 anos, fechará os 35 anos que é o tempo necessário para obter a aposentadoria. O senhor Paulo Mora em São Leopoldo entrou em 2002 com um pedido de aposentadoria por tempo de serviço. 36 anos mais insalubridade, é o que ele diz aqui. Disseram que ele já poderia estar aposentado desde 2013, mas que o pedido teria vindo para Porto Alegre para sorteio no Tribunal de Justiça. Até hoje, não recebeu nada. Ao que tudo indica, o senhor tem uma demanda judicial. Ela foi julgada em primeiro grau lá na comarca, ou lá na vara federal do seu município, é São Leopoldo, né? É São Leopoldo. Então, foi julgado na vara federal lá, a parte que perdeu, provavelmente, o INSS, ingressou com um recurso. Esse recurso, ele é julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre. Então, o seu processo vem para cá para ser analisado aqui pelo tribunal. Agora, uma dica. Vá falar com o seu advogado. Por quê? Se o senhor continuou trabalhando de 2012 para cá, o senhor tem mais seis anos de contribuição hoje. O que o senhor pode fazer? O senhor pode encaminhar um pedido de aposentadoria novo hoje. E o senhor não é obrigado a desistir da ação judicial. Veja, o senhor pode encaminhar um pedido novo, se o INSS lhe conceder a aposentadoria, o senhor começa a receber essa aposentadoria. E quando terminar o seu processo judicial, aí o senhor poderá ainda receber todos os atrasados decorrentes da ação judicial. E aí vem a cereja do bolo. O senhor poderá manter o melhor benefício, porque esse é o entendimento do nosso tribunal hoje. Se a aposentadoria que o INSS lhe conceder hoje, na via administrativa, for melhor do que aquela aposentadoria lá de 2012 do processo, por que melhor? Sim, porque hoje o senhor tem mais idade, tem mais tempo de contribuição, talvez esteja implementando os 95 pontos, o senhor poderá escolher com qual benefício vai ficar. Então, procure o advogado que está cuidando do seu processo e tenha uma conversa com ele, certamente ele vai lhe dar a mesma orientação que eu estou lhe dando. Quanto tempo eu tenho ainda de programa aqui? Porque, dependendo disso... Então, o doutor Gustavo, eu nem vou lhe fazer uma pergunta mais, porque nós temos um... Uma sorrata, né? Está mais ou menos esgotado. Eu só gostaria de saber se, como nós temos um compromisso marcado para o dia 22, aqui em Porto Alegre, no churrasco, eu gostaria de saber se o senhor vai ficar em Porto Alegre e cumprir esse compromisso ou não. Ou vai para fora, por... Eu tenho escritório em Erechim também. Sim, mas essa semana eu estaria em Porto Alegre. Agora, a realização do compromisso do nosso evento, ao que tudo indica, depende da esposa do doutor Marcelo. Ah, não está confirmado ainda. Não, porque eu me lembro de ter ouvido ele aqui perguntando, pedindo autorização para a esposa. Não sei se essa autorização veio ou não. Então, eu deixo a pergunta no ar aqui para o doutor Marcelo, que pode responder no próximo programa. Então, eu vou lhe fazer um... Vamos fazer aqui um pedido especial para a esposa do doutor Marcelo, para deixar. Libera, libera, libera. Vamos fazer a nossa confraternização dia 22. Tá bom? Essa brincadeira estava reservada para o final do programa. Lembrando a vocês, eu quero agradecer muito ao doutor Gustavo, que esteve comigo mais uma vez aqui. Eu até agradeço. Agradecendo a todos vocês. Lembrando que logo após o programa, começa o programa Panorama. E eu estarei de volta aqui na segunda-feira. Seis e meia, eu vou tratar no programa de Direito do Consumidor, com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana. Muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri